Pessoal, tudo bem? A primeira coisa que eu vou falar para vocês é Para resolver essas questões, é interessante que vocês já tenham conhecimento sobre simplificação e tirar MMC Eu estou sendo repetitivo, toda aula eu vou falar isso, ok? Mas é muito importante que você tenha isso na ponta da língua Se você não sabe, por um acaso, entra lá no meu site www.vandeir.com.br Lá você vai encontrar essas videoaulas sobre esses temas para facilitar a sua vida Bem, olhando aqui, o que você vai me falar? O que eu faço com esse 7? Nós vamos ter muitos exercícios assim, certo? Toda vez que tiver um número sozinho, é a mesma coisa se você colocar ele sobre 1 Então, 7 é a mesma coisa que 7 sobre 1, ok? Não faz diferença Aí você ainda está pensando, ah, então eu tenho que tirar MMC Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, não é verdade? É, vamos fazer isso E depois eu vou te provar que é muito mais fácil simplificar antes A maioria dos meus alunos não acreditam Eu acabo obrigando eles a fazerem isso carinhosamente, né? Eu abrigo eles a fazerem isso até que eles pegam gosto e me agradecem pelo resto da vida Mas enfim, eu vou te provar isso agora como é mais fácil Vou tirar MMC aqui, não é? Vou fazer aqui 6 O que eu faço? Eu vou dividir pelo de baixo 6 dividido por 6 é igual a 1 Eu vou pegar essa resposta e multiplicar pelo de cima 6 dividido por 6 é 1 1 vezes 6 é 6 Muito bem Aí eu venho aqui, vou colocar mais Qual é o próximo passo? Fazer a mesma coisa Pego o número 6, que é o resultado do MMC, divido pelo de baixo 6 dividido por 1 é igual a 6 E multiplico pela parte de cima 6 dividido por 1 é 6 6 vezes 7 42 Olha só 42 mais 6 Quanto que dá isso? 48, não é verdade? Fica 48 sextos Aí eu pergunto Dá para simplificar? Dá E por que você precisa simplificar? Que lá na alternativa do seu concurso público vai estar a resposta com o mais simplificado possível Eles não vão dar aí o valor de 48 sextos Então vamos simplificar Certo? Vou pegar aqui 48 sextos Se você pode perceber logo de cara 48 dividido por 6 é igual a 8 Não tem problema Mas se você não perceber isso, vamos fazer passo a passo Vou simplificar por 2 Certo? 48 dividido por 2 é igual a 24 E 6 dividido por 2 é igual a 3 Na verdade E agora 24 e 3 Dá para simplificar? Dá Por que número eu posso fazer isso? Por 3 Posso fazer 24 dividido por 3 E 3 dividido por 3 Na verdade 24 dividido por 3 é igual a 8 E 3 dividido por 3 é igual a 1 Se você olhar aqui 24 dividido por 3 E já ver o 8 como resposta Está ótimo Se não faz passo a passo Qualquer dúvida, assiste lá minhas videoaulas sobre simplificação Que você vai entender melhor Certo? Então, depois de toda essa parafernália Eu vou te provar que simplificar antes É muito mais fácil Olha só O exercício é 6 sextos mais 7 Na verdade Vou colocar aqui 6 sextos mais 7 Eu sempre digo Primeira coisa Simplifique antes Na verdade Então, vou olhar aqui 6 sextos Dá para simplificar? Dá 6 dividido por 6 Quanto que é? Você falou 1? Pois é Você não está acreditando Mas é isso mesmo 6 dividido por 6 é igual a 1 1 mais 7 Quanto que é? 8 Olha só que maravilha Olha a parte de cima Toda essa parafernália Olha a parte de baixo Normalmente meus alunos quase me xingam Quando eu mostro isso Mas é normal Simplifique antes Que você só vai sair ganhando Um grande abraço E até mais